Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não abra a geladeira! Não aceita o filé de frango? Não! Não aceita a sobremesa? Não! Não usa salto? E muito menos chega de madrugada? Porque senão a cachorra vai ouvir o barulho E ela vai descer as escadas com aquelas patinhas E todo mundo vai acordar Não aceita a sobremesa? Não aceita o filé de frango que ele faz? Não abra a geladeira? Não sobe as escadas? Não faz nada? Não deixa ele ouvir o que você está fazendo? Não faz nada! Não! Não faz nada! E deixa ele desistir! E aí